isso aí mulher mostra o seu talento capricho no movimento Caprichando o movimento Vai no chão, vai no chão, vai no chão mexer mexendo Me olhando e me querendo Ela quer os olhos, brigar de finim e com cara de marrento Ela quer o de guido, brigar de finim e com cara de marrento Pra chamar minha atenção Ela não perde tempo Vai no chão, mexer, mexendo Me olhando e me querendo Vai no chão, mexer, mexendo Me olhando e me querendo Vai no chão, mexer, mexendo Vai no chão, mexer, mexendo Me olhando e me querendo Eita, é a metralha dos baile Só mandelão Isso aí mulher, mostra o seu talento Isso aí mulher, mostra o seu talento Caprichando o movimento, caprichando o movimento Vai no chão, vai no chão, vai no chão mexendo Vai no chão mexer, mexendo, vai olhando e me querendo Ela quer os olhos, brigar de infinim e com cara de marrento Ela quer o de guido, brigar de infinim e com cara de marrento Pra chamar minha atenção, ela não perde tempo Vai no chão mexer, mexendo, vai no chão mexer, mexendo Me olhando e me querendo Vai no chão mexer, mexendo, vai no chão mexer, mexendo Me olhando e me querendo Vai no chão mexer, mexendo, vai no chão mexer, mexendo Me olhando e me querendo